Tá ligado mano, diretamente do fundão da Zona Norte, certo? Favela Chique tá na casa E aí autêntico C.A., aquele salve, certo maloca? E é o seguinte, ó Pois nessa vida tem que ser forte, tem que ter mente sempre à frente Crendo num Deus onipotente, felizmente Alguns já não estão com a gente, enche o pente Acaso eu trombo com a serpente, de verdade Pra nós é a palavra chave, malandragem Bruto em alta, sagacidade, minha parte Eu vou fazendo parte a parte pros govardes Uma dose de realidade, proceder Nós leva a vida assim, simpatia Não foi assim que eu aprendi, mas quem diria? Os menores que é CMC periferia Ouça um pouco do que aprendi e proceder Nós leva a vida assim, simpatia Não foi assim que eu aprendi, mas quem diria? Os menores que é CMC periferia Ouça um pouco do que aprendi e periferia A voz certa, um salve autêntico Tamo junto E vem assim dessa forma Lembra dos maloqueiros? Não tinha nenhum real Tinha um marco e veneno, não podia portar os kit Mas evolucionou, hoje tava fora do normal É trajado de óculos, libera a hora, não imagine Não somos mais pedestres, agora é piloto de nave De CMU motor potente, deixa a ranger não engatei Hoje elas que vendem, só piranha na bota É que o copo explodiu, forma uma maré de nota E sete mentes, inteligentes, tá na luta pra vencer Um correndo pelo outro, procurando a crescer Mas não podemos aceitar, o jeito que a vida tá Como diz o boladão, sempre tá pra melhorar